Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje pra nossa meditação eu vou ler lá em Salmos 86. E eu vou ler apenas o verso do 14 ao 17, que diz assim, Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim. As assembleias dos tiranos procuram a minha alma e não se puseram perante aos teus olhos. Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor, grande em benegridade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para o bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Glórias a Deus, né? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada lara. O Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada uma. Obrigado.